O que o senhor pensa das falas dos congressistas americanos sobre a aproximação do Brasil com a China? Eles têm que oferecer um negócio melhor, gente. Ofereça um negócio melhor. Ofereça um negócio melhor. Eu acho que tem que ser assim. A gente tem que procurar o melhor negócio para o Brasil, né? Para mim, o melhor negócio para o Brasil hoje, hoje, seria negociar em real, fazer acordos no sentido de comprar armamentos, mas essas fábricas serem montadas no Brasil, por aí vai. Eu acho que é a coisa que seria melhor, né? Agora. Difícil, né? É, Fábio, é um problema todo do gripe, hein? Na minha opinião, é que você está muito pendurado em indústrias euro-americanas, tá? Isso é muito complicado. Qualquer produto... É, o André falando qualquer... Pois é, eu já comprei do AliExpress. É interessante. Será que o Brasil vai tomar jeito? Já está grandinho? Não sei, Anny. Sinceramente, eu acredito só numa coisa na vida e nem fazer minha parte. Olha o Lucas Teves. A indústria de defesa reclama da falta de recursos, mas também não se manifesta. Para mim, quem não se faz presente já não tem razão. Pois é, eu penso a forma. Então, eu acho que o Brasil vai ter uma coisa que eu acho que é 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 uma coisa Obrigado.